Olá, pessoal. Me chamo Alex Santos. E esse é mais um vídeo aqui no canal sobre aves. Que são os que vocês mais gostam? Hoje vamos conhecer as 10 aves com os cantos mais marcantes inesquecíveis que mais relembram a infância no interior. Sem mais delongas vamos ao vídeo. Sabiá do Campo. O Sabiá do Campo é uma ave nativa da América do Sul, conhecida por seu canto melodioso e muito marcante. Com coloração predominantemente marrom e um distintivo anel ocular branco, essa ave é encontrada em ambientes abertos, como campos e pastagens. Se alimenta de insetos, frutas e sementes. O Sabiá do Campo é apreciado por sua vocalização complexa e por sua presença comuns em diversas regiões do Brasil. Quem já ouviu o canto dessa ave sabe o quanto ele transporta a gente para a infância no interior. Lavadeira mascarada. Outra ave que não pode ficar de fora dessa lista é a lavadeira mascarada. Encontrada em várias regiões da América do Sul, especialmente em ambientes aquáticos. Possui plumagem predominantemente cinza, destacando-se pela máscara negra ao redor dos olhos. Essa espécie é conhecida por sua habilidade em capturar insetos durante voos acrobáticos sobre a água. Sua dieta é composta principalmente por pequenos invertebrados aquáticos. A lavadeira mascarada é uma presença comum em habitats aquáticos, como rios, lagos e mandezais e aposto que você já a viu também em beiras de açudes na sua infância. João de Barro. Essa ave é simplesmente fascinante e difícil não lembrar dela. O João de Barro, mais conhecido por sua habilidade incrível na construção de ninhos feitos de barro, encontrada em diversas regiões do Brasil, possui plumagem marrom com uma característica mancha clara no pescoço. Sua alimentação é baseada em insetos e pequenos invertebrados. O ninho de barro que constrói é uma estrutura resistente e durável, muitas vezes reutilizada por outras aves. O João de Barro é notável por sua vocalização marcante e inconfundível e também por sua presença frequente em ambientes abertos, como campos e cerrados e por vezes nas cidades. Gavião carijó. Outra ave que também não podia ficar de fora dessa lista é o gavião carijó, uma ave de rapina encontrada em diversas áreas do continente americano, incluindo o Brasil. Com uma coloração predominantemente marrom, esse gavião tem um porte médio e uma envergadura considerável. Sua dieta é variada, compreendendo desde pequenos mamíferos e aves até insetos. Ágil em voo, o gavião carijó é frequentemente avistado pairando enquanto caça e vocaliza bastante. Sua adaptabilidade a diferentes habitats faz com que seja uma espécie comum em áreas urbanas e rurais. O gavião carijó com certeza é figurinha carimbada nos interiores desse Brasil. Seriema. Outra ave de canto incrível é a Seriema. É uma ave terrestre nativa da América do Sul, notável por sua aparência elegante e de distintiva cristerétil. Com penas acinzentadas e pernas longas, a Seriema é conhecida por seu chamado alto estridente que pode ser ouvida a distâncias, além de sua habilidade em correr velozmente pelo solo em busca de presas, como insetos, pequenos vertebrados e até mesmo cobras. Encontrada em áreas abertas e campos, a Seriema é uma ave característica do cenário brasileiro, especialmente no cerrado e que também traz bastante lembranças da infância. Corruíra. A Corruíra é uma ave pequena, porém uma grande cantadora, e seu canto trinado, alegre e melodioso, é ouvido principalmente no começo da manhã e na madrugada. Possui coloração marrom com algumas listras nas penas das asas. Enquanto ela se move sobre construções ou na vegetação, emite sem parar uma vocalização pouca e baixa. Bem pequena, pode ser escondida na palma da mão, não à toa seu nome científico significa o pequeno rato que habita as cavernas. É parente do famoso irapuru, considerado por muitos como ave brasileira que tem o canto mais bonito. É uma ave que sem dúvidas lembra bastante a juventude do sertão brasileiro. Bentivi. Essa ave dispensa apresentações. Seu canto certamente é um dos mais conhecidos do Brasil e não podia ficar de fora. O Bentivi, é uma ave passeriforme encontrada em grande parte da América Latina, incluindo o Brasil, caracterizado por sua plumagem marrom e amarela com uma listra preta nos olhos bem característica, possui uma crista erétil na cabeça que fica escondida. Conhecido por seu chamado distintivo que soa como Bentivi, é uma espécie adaptável que habita uma variedade de ambientes, desde áreas urbanas até áreas de mata aberta. Alimenta-se de insetos, frutas e pequenos vertebrados. O Bentivi é notável por sua presença frequente e vocalização marcante em paisagens variadas. Anu preto. O anu preto é uma ave reconhecida por sua plumagem preta e seu longo rabo escalonado. Encontrado em várias regiões da América, incluindo o Brasil, forma grupos sociais e é conhecido por seu comportamento cooperativo durante a criação de ninhos comunitários. Alimenta-se principalmente de insetos, frutas e pequenos vertebrados. O anu preto é notável por suas chamativas vocalizações e pela natureza sociável que o leva a viver em bandos. Se canto é muito marcante e também inconfundível, canto que traz uma saudades tremenda da roça. Perdiz. A perdiz é ave que vive estritamente no solo. Geralmente associadas a aves de pequeno porte, com plumagem camuflada. Infelizmente é uma ave bastante apreciada pela caça esportiva e pela carne. As perdizes preferem habitats variados, como campos abertos e áreas de vegetação rasteira. Sua dieta inclui sementes, insetos e pequenos invertebrados. São conhecidas por seu comportamento discreto e são encontradas em várias regiões do mundo, sendo adaptáveis a diferentes ambientes. Seu canto é muito lindo, e geralmente ouvido na época de reprodução, com os machos cantando notas agudas, trazendo uma saudade grande dos tempos de infância. Inhambu chororó. O Inhambu chororó é fácil, uma das mais conhecidas dessa lista de cantos marcantes. É uma espécie de ave galiforme nativa da América do Sul, incluindo o Brasil, possui plumagem críptica e é reconhecido pelo canto melancólico, semelhante a um choro, que dá nome à espécie. Essa ave terrestre é encontrada em ambientes florestais e áreas de vegetação densa. Sua alimentação inclui sementes, frutas, insetos e pequenos invertebrados. O Inhambu chororó é conhecido por sua natureza reservada, muitas vezes preferindo se esconder na vegetação quando ameaçado. E essas foram as 10 aves incríveis e de cantos inesquecíveis. Se você também sentiu nostalgia da infância com essas belíssimas aves, já deixe seu like, e se inscreva no canal para ver mais vídeos como este. Tchau, galera! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!